Na justiça judicial, nós já tínhamos argumentado anteriormente que no nosso entendimento, que não é meu ou não, no entendimento do jurídico, do SINCRAM e da federação dos servidores do Estado de Minas Gerais, existe rastro de inconstitucionalidade nessa matéria. Nós vamos esperar o prefeito promulgá-la e vamos promulgar com as mesmas características desses rastros de inconstitucionalidade, nós vamos à justiça. Sabemos que vamos perder em Belo Horizonte e sabemos que tem grande chance de perder em Belo Horizonte. Isso pouco difere, porque qualquer uma das partes irá ter as últimas consequências nesse sentido. Quando se coloca a terceirização generalizada do jeito que foi colocado, quando se extinguem cargos que são imprescindíveis à prefeitura, existe rastro de inconstitucionalidade. Como é que você extinga um carro que você vai precisar dele? É obrigação do Estado prestar determinados serviços. Se para testar determinados serviços ele precisa desse carro, ele tem que ter. Então, nesse sentido, estamos só esperando a promulgação do projeto para tomar de tudo. Digante, você está falando de inconstitucionalidade. Como é que pode ser inconstitucional se a própria prefeitura está falando que existe uma recomendação do Ministério Público? Nós fizemos uma reunião com o Dr. Geraldo Couto, que é o coordenador da UPA, e ele nos disse que uma promotora de nome da Dra. Luciana, que eu não sei se é de Dinópolis, não sei o que que é, certo? Disse que o Ministério Público orientou a prefeitura a fazer contratações só por CLP, certo? Eu pedi ao Dr. Geraldo Couto que mostrasse essa documentação dela para que pudéssemos, então, aceitar isso. Ele falou para mim, gente, ela, lógico que não vai falar isso em público, certo? Aí nós vamos ao Ministério Público agora, na semana que vem, para perguntar essas questões e para esclarecer isso. Eu não acredito que o Ministério Público assuma isso. Fechando, o que o Sintran vai fazer a nível político com as votações que ocorreram na última sessão? O Sintran, com o objetivo de bem representar os servidores, representá-los de forma honesta e leal, e não fugindo das responsabilidades que são suas, o Sintran vai fazer aquilo que a Assembleia de Servidores exigiu que a diretoria do Sintran faça. Então, nós vamos denunciar na cidade, da forma mais exaustiva possível, através de todos os meios de comunicação, aquilo que aconteceu. Nós não aceitamos, em hipótese alguma, que um político fuja do momento de uma votação de tamanha responsabilidade. Isso é inaceitado. Um político que assuma a conduta dessa natureza, ele está mostrando a sua incompetência em todo sentido. Se ele não consegue assumir a responsabilidade de ser vereador, ele tem que largar disso, porque daí para frente a responsabilidade é cada vez maior. E ele não pode fugir da sua responsabilidade sob pena de não ter o direito de ir ao eleitor pedir o voto. Então, isso é a primeira coisa. E a segunda é a seguinte, o político não pode prometer alguma coisa e depois não cumprir. Ele pode até dizer que não vai fazer porque não pode. Está tudo bem, vamos discutir nesse sentido. Mas você ser procurado por políticos, que vá ao seu sindicato, que se dispõe a votar contra, que vá à festa dos servidores, que aproveite de todo um processo para se beneficiar disso e chega no momento, ou vota contra, ou foge da sua responsabilidade, isso é inaceitável e nós não podemos fugir dessa responsabilidade sob pena de estarmos fazendo. da mesma coisa que eles fizeram em relação à Assembleia que nos exige esse posicionamento.